O delegado de homicídios de Umarama, Dr. Fernando, determinou a prorrogação do prazo da prisão preventiva de Iracema Guidi, a viúva do sargento Marcos. Segundo ele, com este novo prazo, a Polícia Civil deve concluir as investigações. Nós solicitamos à Justiça a prorrogação por mais 30 dias da prisão da Iracema. Nós queremos concluir o inquérito com mais tranquilidade, por isso solicitamos a prorrogação. Vamos analisar as provas que foram até agora colhidas, para imputar a cada um deles a sua efetiva participação. Estamos aí fazendo as últimas diligências na tentativa de localizarmos a arma do crime. Também há a possibilidade de outros envolvidos, isso nós queremos descartar ou não, essa possibilidade. Então, esses 30 dias finais aí vão ser suficientes para isso. Iracema é apontada como o mandante do assassinato que vitimou seu marido no início de fevereiro. A motivação teria sido o dinheiro do seguro de vida do sargento, do qual ela seria a principal beneficiada. Em depoimento, Iracema negou a acusação. Ela não confessa, embora tenha sido confrontada com as provas dos autos que pesam contra ela, mas ela nega a participação do crime. A polícia também efetuou a prisão de um rapaz acusado de ser o autor do disparo. A arma do crime ainda não foi localizada. A participação de mais uma pessoa envolvida no caso está sendo investigada. O Vinícius André, ele foi preso também, temporariamente. Ele confessou ter recebido uma proposta para executar o sargento. Mas no momento em que ele ia executar, ele se arrependeu e teria deixado de efetuar o crime. Mas estava no local do crime, na hora e no dia do crime. O delegado ressalta que os trabalhos estão na reta final. Nós sabemos que a Iracema contratou o Vinícius para executar o crime. A única coisa que ainda não está totalmente esclarecida é a participação do Vinícius Lucas. E também a provável participação de uma quarta pessoa que teria feito a intermediação entre a Iracema e o Vinícius André para a execução do crime.